Vídeo novo do João. Alô, João. Me socorre. Bora assistir esse vídeo que esse vídeo deve estar insano. Nossa. Olha a produção dos vídeos do João. Olha a produção dos vídeos do João Caetano, minha tropa. Tem que parar com isso de achar que você tem que cuidar do mundo inteiro. É o João. O 90 que chegou até aqui. Isso aí é sequestro. Meu filho, sequestro. Duas horas da manhã, meu irmão. Meu filho, o que você está fazendo de acordado? O que você está fazendo de acordado, né, dona Lúcia? Você. Pô, você... Fim de semana, a noite, é hora de você, dona Lúcia. Seu zorra total, ficar gargalhando em casa, não é pra você ficar... Eu não consigo ficar só pensando nela, entendeu? Meu filho, você tem que relaxar. Para de se preocupar, vai dar tudo certo. Como relaxar, mãe? Sabendo que ela pode estar correndo perigo. Vai dar tudo certo. Eu tenho medo de, sei lá, eu estar dormindo e ela me ligar do nada. Cara, o João Caetano tem umas viagens, né, cara? Sequestrar a Aninha do nada. Meu filho, a Aninha não é sua responsabilidade. A Aninha é responsabilidade da mãe dela. Você tem que parar com isso de achar que você tem que cuidar do mundo inteiro. É que o João é uma pessoa do bem, né? Ele é muito bom. Então, o João quer cuidar de mim, ele quer cuidar de todo mundo, cara. Porque o João é um cara foda. O João é um cara que eu olho e falo, o João é foda. Vai descansar, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Dorme você também, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a Lúcia. Tenta descansar, João. Minha mãe tem total razão. Eu tenho que seguir em frente. Apesar de gostar muito da Aninha, eu tenho que admitir. Ela não é minha filha. Né? Quem cuida da filha é sempre o pai e a mãe. E o João Caetano. Alô, alô, alô. Fala. Ana. Oi, João. Oi. Oi, João. Oi. Tô vindo. Ah, então a Aninha ligou pro João. Ô, João Caetano. Por favor, preciso da sua ajuda. Ai, meu Deus. O que que aconteceu, meu amor? Aí, lascou. Foi tudo. Ele não pode saber que eu tô te ligando. Ele quem? O padrasto? O padrasto da minha mãe. O que que aconteceu? Ele bateu nela. Ele bateu nela de novo. Tá. Ana, eu tô indo. Eu, eu vou. Eu tô indo. Tá, desliga. Eu tô indo. Se esconde, Ana. Faz qualquer coisa. Eu tô indo. Ai, droga. Ai, pô carinha. Eu vou tentar. Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Um óculos de sol e blusa de frio. Na casa do Táspio Alexa Acender casa Tudo bem Táspio 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 Duas pessoas na cama Táspio Oi Oi Tudo bem Desculpa acordar eu ser seu namorado assim do nada Mas eu preciso muita ajuda de vocês Brasil Brasil Cara Eu posso explicar Brasil Eu posso explicar O esquilo é um verme e ele dormiu aqui no meu quarto e eu não sei porque Em nenhum momento eu peguei o esquilo e falei deita comigo na cama ele tava na minha casa e eu não O que? O que? O que você tá fazendo sem roupa? Você tá falando de mim aí mano? Oi esquilo O que você tá fazendo? Eu tô falando do bagulho aqui que você... Como você pode aparecer na minha cama do nada cara? Você quer que eu fale? Fala todo mundo? Fala Você mandou, tem mais quartos aqui, tem mais sofás, mas vem dormir comigo Você tá carente Ah, pelo amor de Deus, como você é mentiroso cara Você que é mentiroso É, na moral, vocês acreditam nisso? Se vocês acreditarem, pelo amor de Deus cara Bora que eu tirei a assistência bomba Esquilo? Esquilo? Mas o que tá acontecendo aqui? O que você tá fazendo com isso daqui cara? O que que você tá fazendo aqui? O que que... O que que vocês tão dormindo junto? Você não lembra né? Não, o esquilo é um safado É um safado O que você tá fazendo aqui na minha cama comigo cara? É um safado Que horas são mano? São três horas da manhã Você me respeita hein, senhora Você tá no sofá Você viu pra ela que eu ia fazer o que? Pois é Não, o esquilo Ele quer que ele causar intriga Rapaziada, pelo amor de Deus Não aconteceu nada Deus me negocia de mulher O que foi agora? O esquilo é um safado Eu fui num jantar na casa da Aninha E eu vi muita coisa que eu não queria ter visto A Aninha tá correndo em perigo E eu preciso da ajuda de vocês Cara Eu preciso invadir aquela casa E eu vou pegar a Aninha A gente vai fugir Muito longe daqui São duas horas da manhã Seu imbecil Eu sou Vambora rapaziada Vai esquilo Levanta ou... Vocês não vão me ajudar? É isso? Vamos né Fazer o que? Vamos né Fazer o que? Tem que ajudar a Aninha né Vai vambora Tô esperando vocês na sala Apura velho É coisa rápida É coisa muito séria De verdade Ah pá Vocês não tão levando a sério? Vai anda logo É assunto sério Por favor Olha o Táspio da Laude Táspio da Laude Eu preciso que a gente chegue lá o quanto antes Porque eu vou rapitar a Aninha O que é que a gente vai fazer? A gente vai entrar no apartamento dela Sem a mãe dela saber Ovelmente 190 Só que a gente vai até aqui Eu vou fugir com ela pra longe João você é preso cara A gente vai rapitar uma criança mano Você tem noção disso? Não Qualquer pessoa Pode ser uma idosa de 98 anos Não é pelo bem dela Entende? É pelo bem dela Você não pode rapitar uma pessoa Vambora Entra Eu vou na frente Cara Você quer que eu faça um bem bolado? Que bem bolado? Você quer que eu fique com a mãe da Aninha E daí Pega a Aninha pra mim E te dou ela Não é mais fácil pra você? Ela tem que pegar a Andréia Como assim fique com a mãe da Aninha? Dou uns beijos meus Mas calma sua boca Por favor Vambora Já bastou Já basta o que eu vi hoje Agora que tá solteiro né? Táspio Não perdoa nada Casa da Aninha Olha a Aninha brincando na rede Nossa Duas da manhã Uma pessoa brincando na rede Isso é meio macabro tá? Tá e o que a gente faz agora? Agora a gente tem que esperar E ter certeza De que eles estão dormindo Pra eu entrar Sem ninguém ver Pegar a Aninha E trazer correndo pra cá Não tenho certeza De que ela tá dormindo Eu sei Mas não ela Eu tô falando Eles Os pais dela Padrastos Sei lá o que que é Eu sei um jeito de ter certeza Como? Drone Um drone? É E você sabe pilotar isso aí? É claro mano Quer ver? Vou te mostrar Ela mora no terceiro No terceiro ou quarto andar? No segundo andar Não é? Quarto 402 ou 302 Se eu não me engano Que a Aninha mora Que isso? Você mora no carro É Aí risco o carro né O carro não é dele mesmo? O carro é do meu? Cara Você não vai dar partida No meu carro né Eu vou Relaxa Não tem perigo Eu sou profissional Só esqueci de ligar Sou profissional Mas Você tá confiante Esquilando o João? Eu tô né Então vamos ver Vou? Tem que apoiar os amigos Independente da parada Então bora ver Gente Vocês tem que entender Que eu não tô fazendo isso Por mim E por quem? É pela Ana Tá Se você assistir todos os meus vídeos Você sabe o que a Aninha já passou É pela Ana Exato É pela Ana Mais uma vez Se envolveu com um cara Errado Tá ligado Dessa vez eu decidi Que eu vou real fugir Eu vou Fugir com ela? Vou fugir com ela O tempo que seja necessário Eu vou acontar Vamos ver vai Ai meu Deus Take off Vai da merda Vai da merda Vai da merda Vai da merda Vai Bom a gente tá voando aqui já Tá tipo tudo apagado mano Deixa eu ver, deixa eu ver. O prédio dela é aquele ali. É, eu acho que tá muito alto, cara. Cara, isso não vai dar bom. Você consegue entrar na sacada dela, entrar no quarto dela? Consegue? De boa! É, eu acho que o apartamento dela é esse aqui, ó. É aquele ali mesmo. Tá apagado? Tá, tá tudo apagado. É a hora, esquilo. É a hora. Tá. Você tem dinheiro, Taspio? Nunca tive dinheiro. Eu não trouxe nem carteira. A gente precisa subornar o porteiro. Eu desenrolo com ele. Não, eu desenrolo com ele, confia em mim. Você acha que é fácil assim? Eu sou esquilo. E sem muito dinheiro, porque corre o risco dele perder o emprego dele. É, então. Mas eu acho que por uns 500 reais do Pix ele aceita. Chegou a hora, rapaziada. Taspio é o seguinte, você vai ficar no seu... Não, você vai comigo. Mas depois a gente vai pegar ela e vai fugir lá pra minha casa. E aí da minha casa eu pego o meu carro e eu vou... Eu vou vir pra ela, com ela bem longe. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, rapaziada. Cara, esse turco está frenético, tá? Bota a touca nessa aqui, não é? Bota a touca nessa aqui. Bota a touca, tá maluco. Bota a touca na porta. 302, bem que eu falei. Isso que ele pegou. Tá com a bunda frouxa? Tá aqui dentro que vai correr. Tá dormindo com quem? Não é o que você tá pensando. Eu não tenho nada a ver com a bunda frouxa do esquilo. Sério, vocês acham que eu tô zoando? Não, meu irmão. Vambora. Você deve estar aberto. Tá aberto, vambora. Tá aberto, vambora. Tá. Sem fazer barulho, não. E aí, vamos lá. Vambora. 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 Cadê a Ana? Aninha! Aninha! Ana! Aninha! Não acredito, velho. Eles levaram ela pra algum lugar. Ana! 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 Ela tá aqui, mano. Não é possível, velho. Ah, não. Chegaram antes que a gente. Ah, não é possível. Cara, foi... Isso eu acho que foi uma das maiores adrenalineses que vai acontecer na minha vida. Que foi? Aninha! Aninha! Ana! Ana! Vamos descer, vamos descer. Vamos descer, vamos descer. Calma, espera. Pra onde eles vão? Mais água, tem uma Porsche, bora. Mas eles estão colhendo de a pé. Então vamos. Ana! Mano, quem que é aquela pessoa? Chama ele pra guardar. E o João enrola pra caramba, gente. Vamos, 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 vamos. E o João... Jipe! Bora! Para de peidar! Hahahaha! Não! Não acabou! Não! Deixa o like e amanhã vai estar inédito. É nóis! Tchau!